Agora o nosso dever de casa, também no livro, mas na página 52, tá? Livro de Natura e Sociedade, nosso dever de casa hoje é referente às linhas de transporte, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês o que o nosso livro está nos indicando e depois eu explico, ok? Olha só, os meios de transporte levam pessoas e mercadorias de um lugar para o outro, que é o que a tia vem falando durante as nossas aulas. Veja os meios de transporte abaixo e siga os comandos, ok? Então, olha só, eu tenho aqui os meios de transporte, carro, ônibus, avião, avião, helicóptero, bicicleta, moto e trem. São meios de transporte, né? Tanto terrestre, aéreo quanto aquáticos, tudo bem? O que é o comando do dever nos pede? Letra A, pinte o meio de transporte mais rápido. Você vai observar aqui todos esses meios de transporte que tem aqui. Qual é o meio de transporte mais rápido? Você vai pintar, ok? Letra B, você vai circular o meio de transporte mais lento, o meio de transporte mais devagar, você vai circular, tudo bem? E para finalizar, letra C, marque um X nos meios de transporte que você já utilizou. Você vai olhar todos esses meios de transporte aqui e os que você já utilizou, você vai marcar um X. Pode marcar o X aqui em cima, tá? Ou pode marcar o X em cima do desenho, conforme você preferir, de lápis, de escrever. Tudo bem, galerinha? Essa é a sua atividade do dever de casa de hoje, no seu livro de natureza e sociedade, na página 52.